Assista agora Balanço Geral aqui no Canal 12, o canal da cidade. Boa tarde, começa agora mais um Balanço Geral pra você ligadinha aqui na nossa TV Querência, Canal 12. E vamos começar falando hoje do Lago Betis, que é um dos cartões postais aqui da nossa cidade. Mas a população não tem respeitado, tem jogado lixo em todas as partes, tanto na beira do lago, como também no gramado, na areia. Nós recebemos reclamação da própria população, ontem a nossa equipe de reportagem esteve ali durante a tarde. Havia pouquíssimas pessoas, mesmo assim nós encontramos lixo. Confira a reportagem de Sassá Magalhães.